Isso foi muito importante para poder fazer uma Constituição que é exatamente a mesma até hoje nos Estados Unidos. E essa Constituição que defende a liberdade, os Estados Unidos não é próspero, não é livre porque é próspero. Ele é próspero porque primeiro ele foi livre. Então toda a Constituição americana, que foi muito importante para dar um norte para o Ocidente, então os Estados Unidos acabou influenciando várias outras economias e não por acaso o Ocidente tem mais prosperidade comparativamente com outros locais. É isso aí, vamos lá. Foi sugerido aqui no Twitter ontem, né? É, teve uma pessoa ontem que pediu para eu comentar esse vídeo. É um debate de três horas. E aí eu vou fazer um parênteses. As duas pessoas não são burras, são inteligentes. Essa moça não é burra. Só que o grau de conhecimento dela é muito mais superficial. Ela não lê os livros a fundo. Ela não se preparou. Ela não é assim. Ela é aquele... Se fosse um atleta, ela faz aquele cooperzinho dela, vai na academia, levanta um pezinho, pá, 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 tal. E foi entrar no ringue com o cara que levanta peso pesado, entendeu? Que leu das capital para valer. Que leu os livros que ele está tendo como referência. Esse cara lê. Em 15 minutos, você sabe que esse cara não é papo furado. E aí, quando você vai para a discussão acadêmica, não é só dar um tapa. Aí você tem que desconstruir as premissas, quebrar os argumentos. Esse cara está preparado. E ele conduziu a entrevista de uma forma educada. Ele é comunista. Ele se apresenta como comunista. Inteligente, preparado. Não foi sacana. Ele poderia ter destroçado a moça. A moça não é burra, só que não dá para comparar. Botou um cara que luta UFC, faixa preta, segundo dan de jiu-jitsu, treina bóloga. Depois ela faz academia três vezes por semana, quatro anos. Levou uma surra. Levou uma surra. E aí tem algumas coisas que eu já falei aqui no Weintraub sem fio. Primeira coisa, capitalismo. Quem defende o capitalismo? Quem fala, criou a palavra. Quem inventou. Foi o Karl Marx. Abrão, você se julga? Você defende o capitalismo? Não. Eu não defendo o capitalismo. Eu não quero a prevalência do capital sobre o trabalho. Eu defendo o livre mercado. Eu defendo o indivíduo forte. Não um grupo poderoso ou um sábio que vai pegar e dizer o que vai fazer. Porque sempre vai terminar em corrupção, sacanagem, tragédia. Ela não soube argumentar. Ela falou aí da diferença do Alexander Hamilton. Não sabia que o Alexander Hamilton era centralizador. O debate ali daria para falar. O Alexander Hamilton centralizava. Queria centralizar o poder no governo federal. o Thomas Jefferson era mais a favor de uma federação de estados. Cada estado era um paizinho. Então, ela não sabia. Ela conseguiria debater muito melhor do que a média dos apresentadores da Jovem Pan. Essa moça. Mas botou um cara preparado. Com ideias ruins. Princípios ruins. Ele não é um comunista stalinista, eu acho. Mas morreu ela. Morreu ela. Tá bom? Põe aí rapidinho. Só porque me pediram. Acho que vale a pena. Porque poucas vezes eu vejo um comunista preparado e com essa postura. Ele tem uma postura que não é extremamente arrogante. Ela foi, em alguns momentos, mais arrogante do que ele. Põe aí. O que ele busca enquanto sistema econômico são coisas muito simples. Não são coisas tão complicadas. Quando você olha que os Estados Unidos tiveram uma constituição bastante coesa. Então, eu não sei o teor dessas cartas do Alexander Hamilton que você falou. Mas a constituição... Não, essas cartas que você falou especificamente, não. Desse livro, eu estou dizendo. Não, mas essa é a obra do Alexander Hamilton. Não, mas eu não li esse... O relatório das manutenções é a obra do Alexander Hamilton. O que eu li foi... O que eu li, o que eu vi do documentário. Inclusive, viu agora o... O que me chamou musical Hamilton nos Estados Unidos. É justamente da formação e dos pais fundadores, não só do Hamilton, como diz o outro lado. Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí. Tá vendo, entendeu? Ela não fica vendo o gatinho dançando no TikTok. Ela viu um musical do Alexander Hamilton, dos pais fundadores. Onde fala... Ela viu um musical, ela viu um vídeo no YouTube. Pô, meu, isso daí você entra pra nadar com um cara que, meu, sabe nadar, cara? O cara que lê o livro, né, mano? Você vai comprar um musical com um livro. Alexander Hamilton, Toqueville, né, sabe? É aquilo, meu. Tá nadando no fundo, meu. Tá nadando no fundo. Foi nadar no fundo, levou um caldo. O cara chegou lá, quer jogar polo aquático. Vai jogar polo aquático porque eu sei nadar. Eu faço escola de natação duas vezes por semana. Entrou no time de natação de polo pra valer mesmo, mas levou um caldo. Levou caldo. Entendeu? Não dá. Agora, não é burra. Só que não tá em condição de elevou uma surra. Põe aí. etc. Na formação da Constituição americana. E a formação da Constituição americana, ela é pró-liberdade. Ela é pró-cidadão. Ela é feita... Eu não sei se foi o John Adams ou o Thomas Jefferson que falou isso. Ela é pra fazer essa restrição da quantidade de vezes e de quanto o governo pode interferir na sua vida. Então pode ser que eles tinham uma diferença, isso era muito legal, os founding fathers eram muito diferentes entre si. Isso foi muito importante pra poder fazer uma Constituição que é exatamente a mesma até hoje nos Estados Unidos. E essa Constituição que defende a liberdade, os Estados Unidos não é próspero porque... Não é livre porque é próspero. Ele é próspero porque primeiro ele foi livre. Então toda a Constituição americana que foi muito importante pra dar um norte pro Ocidente, então os Estados Unidos acabou influenciando várias outras economias e não por acaso o Ocidente tem mais prosperidade comparativamente com outros locais. Então a China mesmo demorou muito tempo pra se industrializar e só quando o Deng Xiaoping percebeu que precisava de um pouco de capitalismo é que a China começou a ter algum tipo de prosperidade e não muito comparado com outros lugares, mas que começou a ter um pouco mais de sair as pessoas da pobreza, industrializar um pouco mais. Mas enquanto tava lá no modelo comunista-socialista do mal, de revolução cultural, de coletivização das fazendas, etc, foi o caos e milhares de pessoas morreram. Isso aconteceu na União Soviética, aconteceu na China e agora com a Agenda 2030, de novo, interferência do Estado, não são os fazendeiros nem as pessoas querendo isso. Na Agenda 2030 o que eles querem? Diminuir, agora é uma nova forma de socialismo, que é o ecossocialismo, diminuir a quantidade de poluentes emitidos. Então dessa forma, sem nenhum tipo de transição, sem pensar em como fazer isso, eles querem diminuir a quantidade de comida que tá sendo produzida obrigatoriamente de maneira forçada. Então, isso quando você vê os dados, o PIB per capita dos países, o quanto você tem de qualidade de vida, índice de corrupção, todos os índices corroboram para a tese de que quanto maior for a liberdade econômica, mais prosperidade você vai ter. Renata, os Estados Unidos é próspero porque ele construiu uma poderosa indústria, uma poderosíssima indústria, altamente protegida pelo Estado. No meu Estado, eu estudei, só pra exemplificar essa questão que eu tô colocando aqui, eu estudei a expansão a oeste da China. Ou seja, a China praticamente copia as instituições que os Estados Unidos criaram no final do século 19, a sua expansão a oeste, ou seja, que é o Tennessee Valley e tal, que transforma Chicago no ponto de entrocamento para a expansão a oeste. Então, eu estudei todas as instituições que os Estados americanos criaram para esse processo. E nenhuma delas nasceu despontânea. Todas elas foram instituições criadas pelo Estado. Foram criações estatais. Por isso que eu falo particularmente que a capitalismo de Estado é um plenarmo, porque, enfim, o capitalismo é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal, e as instituições de mercado são criações estatais. A prova disso foi a expansão a oeste dos Estados Unidos, né? Então, fica essa questão, ou seja, os países prósperos que estão na fronteira do conhecimento, não a Nova Zelândia que participa da divisão internacional do trabalho portando leite, Isso foi um país que chegaram na fronteira do conhecimento tecnológico. São países que cresceram baseados em uma fortíssima intervenção do Estado, né? E os países do Estado. Essa questão é uma liberdade interessante, porque os Estados Unidos, por exemplo, falam assim muito de liberdade. E aqui não faço um juízo de valor, tá? Sabe? Não, 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 não. O que ele tá falando é verdade. Toda a revolução, quase toda a revolução tecnológica pressupõe alguma acumulação de capital. O cara que tá morrendo de fome, o cara que, meu, dificilmente vai fazer uma revolução tecnológica de alto impacto. Vamos pegar uma revolução tecnológica de 1500, as caravelas. Por que que Portugal conduziu as navegações? Porque foi o primeiro país a se formar. Tinha um rei que centralizou o poder e enfraqueceu os senhores feudais. Teve a reconquista, ainda não tinham os senhores feudais consolidados. Portugal foi o primeiro país, antes de Espanha, a fechar as fronteiras e falar quem manda aqui é o rei e o rei tem muito poder. Porque, além disso, os cruzados, os templários, eles foram sacaneados pelo rei de França, fugiram da França pra Portugal, levando ouro com eles. Então, tinha capital. Capital e o que eles fizeram com capital? Construíam os barcos. Você consegue construir o barco sendo pobre? Não. Precisa de capital. Precisa acumular capital. Karl Marx, o livro do Karl Marx, não é, o Karl Marx não é burro. Karl Marx é um livro muito inteligente, tem um erro, tem um erro grave. Ele acha que vai pro steady state. Seria uma aula longa. Ele não trabalha o conceito de revolução tecnológica. O que impede o mundo caminhar pro steady state, pra estagnação econômica, são as revoluções tecnológicas. Mas isso seria uma aula de economia longa. Isso que ele tá falando é verdade. Um dos veículos, uma das coisas que gera centralização, consolidação de poder econômico, uma das, ou é um empresário que conseguiu driblar e pegou e ficou muito rico e aí ele pega o dinheiro dele e vai, ou um país centraliza isso na forma do Estado e faz a corrida espacial. Não dá pra fazer a corrida espacial numa padaria. Não dá pra... Não dá pra... O Elon Musk tá fazendo foguete, porque ele teve muito sucesso primeiro com o Paypal. Ficou rico no Paypal, foi pra Tesla, ficou rico. Da Tesla fez o Solar City, foi Solar City, foi... E aí fez foguete. Mas você precisa do capital. O cara da Amazon, o Bezos, tá fazendo também investimento na corrida espacial. Você precisa ter essa acumulação. A Amazon o que é? A Amazon é praticamente um... Não chega a ser um monopólio, mas ela tem um poder de monopólio na distribuição dos Estados Unidos. Ela é a maior varejista da rede. Ela tem um diferencial de lucro, então ela consegue acumular o capital. O que você não pode fazer, que eu acho que você não pode fazer, você não pode permitir que uma empresa privada seja monopolista. Você não pode dar poder pro burocrata. O sábio não pode ter poder. Então, por exemplo, não tem jeito. Vai ser um monopólio em algumas áreas. Setor elétrico. Você não vai ter cinco empresas vendendo energia pra você. Água. Vai ter uma empresa vendendo água pra você. E você não tem que ser estatal necessariamente, mas você pode fazer pulverizado o capital. A Bolsa de São Paulo não é estatal. E também não tem um dono. O máximo que alguém pode ter das ações da Bolsa de São Paulo é 5%. Então, diminui muito a quantidade de sacanagem. Que o monopolista pode fazer com o poder que ele tem no monopólio. Eu sou contra privatizar do jeito que eu... Eu sou a favor de distribuir as ações pra população. E a população vai lá, vota, escolhe o presidente, recebe o dividendo. Vai subir a conta de água. Você tem as ações, você vai receber o lucro. Ah, mas o presidente tá roubando. Vai lá e tira o presidente da Sabesp. Ou vende as suas ações e paga a conta de água. Tem tanta coisa que pode fazer. Vende o dividendo a descoberta. Usa o dividendo que você vai receber como garantia. Tanta coisa que dá pra fazer. Mas, enfim. Ele não tá errado no raciocínio dele. Ele erra onde? Ele acha boa essa... Não é que ele é boa. Ele mesmo fala. Eu só tô constatando, óbvio. A concentração de poder econômico, financeiro, cultural na mão de poucas pessoas, ainda mais no caso do Brasil, de forma espúria, gera desgraça. E o objetivo não é ter um país que vai dominar o resto do mundo. O objetivo não é esse. O objetivo é criar um país bom pra você criar sua família. Ter sua família no país. E um dos sintomas que tá na direção correta é renda per capita. Renda per capita. Então, onde você prefere morar? Na Venezuela? Ou num país... Na Rússia? Que é um país que tem tudo isso que ele tá falando. Grandes empresas de intervenção? Blá, blá, blá. Ou na Nova Zelândia? Que basicamente é agricultura e... Não tem graça. Eu prefiro a Nova Zelândia. Minha família vai ser mais feliz na Nova Zelândia. Ou na Austrália. Que ele também fala que... É só minério e não tem nada. Tem agricultura, tem proteína animal, tem mais coisa. Turismo. Eu prefiro a Austrália. Eu prefiro que a minha família viva na Austrália do que na Rússia ou na China. Então, esse que é o problema do comunista. Ele tem essa... Essa loucura de grandeza. Quero ser o grande. Putz, quem sou eu, cara? Eu e você fomos feitos à semelhança do Criador. Eu sou igual a você. Eu desejo pra você o mesmo que eu quero pra minha família, cara. Liberdade pra fazer as minhas escolhas e tentar ser feliz. E se aparecer um pilantra junto, você pega um machado, eu pego outro. A gente vai brigar pra manter o pilantra longe das nossas famílias. Fechado? Fechado. Vai ser um putz país, como a Islândia. Vai ser um putz país, como a Islândia. A visão desse cara é da megalomaníaca, do comunismo, que gera desgraça, destruição. Você deu poder demais pra uma pessoa, a chance dessa pessoa se corromper é muito grande, cara. Sem brincadeira. Nego que teve a caneta na mão no Brasil, no MEC, por exemplo, e não aprontou, é pouco, hein? Eu pensava que o Cristóvão Buerque não tinha aprontado. Aí me falaram lá que não, que eu tô errado. Cristóvão Buerque. Olhando retrospectiva, foi o Vélez, que não deu tempo, e o irmão do Ciro Gomes, que ficou lá há 30 dias. Eu acho que também não deu tempo. Então, assim, olhando bem francamente, cara, você não pode dar poder demais pro indivíduo esperando que ele vai ser um anjo, ou vai ter os mesmos valores que eu tenho, que, pô, eu não quero. Mas veja, eu sou desse jeito, mas eu causo desconforto pra arrumar o país e deixar do jeito que ele quer, do jeito que eu quero. Não é suave. As pessoas querem suavidade no Brasil, que é molezinha. pra ficar bom, tem que colocar o dedo na ferida, tem que passar sabão, água, limpar bem, curar. Vai arder. O pessoal quer o quê? Quer, meu, quer Tacísio, quer Bolsonaro, quer Lula, quer essas coisas aí. Beleza? Vamos lá? Põe aí o resto. O conceito de liberdade que eles vendem, por exemplo, né? Primeiro que os dez primeiros presidentes americanos eram os senhores escravos, ou seja, o que já coloca em questão esse conceito de liberdade. Ou seja, o liberalismo nasce e tal, e eram cidadãos livres e tal. Só que, como Marx dizia, na Inglaterra ele era um lorde, ou seja, o liberal é um lorde na Inglaterra, mas nas colônias é um bárbaro, ou seja, é impossível também não ligar a evolução do capitalismo mundial. Eu falo isso, Renato, eu não tenho nenhum juízo de valor, ou seja, eu sou um cientista social. Eu não tenho religião, como eu disse pra você, não tenho preto, não tenho branco, não tenho gato, não tenho cachorro. Pra mim é processo histórico. Não tenho como desligar o processo de construção do capitalismo sem o escravismo no Brasil, sem a colonização, o saque na África, ou seja, o saqueio à África. Inclusive, por exemplo, a destruição. As pessoas falam tanto de empreendedorismo que é uma coisa interessante, né? A Índia, por exemplo, é um país que tem como característica histórica, isso no século XVIII, XIX, milhares de pequenas tecelagens. E a Inglaterra foi colonizar a Índia. O que eles fizeram com essas pequenas tecelagens? Destruíram todas essas pequenas tecelagens. E hoje eles fazem propaganda de um coach de empreendedorismo, mas se você for olhar a história do capitalismo, é a história da destruição das pequenas manufaturas na periferia do capitalismo. Ou seja, o processo de colonização é um processo violentíssimo em que essas iniciativas empreendedoras, como na Índia, assim como na China, na sua ocupação japonesa, foram destruídas. Por quê? Porque existia um excesso de produção na Inglaterra, e que tinha que se desembocar em algum lugar. Ele foi na Índia, ou seja, eram lords na Inglaterra, os liberais, os dez presidentes americanos eram os senhores escravos. Mas na periferia é um bárbaro. Assim, você tem como argumentar, ela levou um caldo, rolou na praia. Você tem como argumentar um montão de coisa, o que gera riqueza num país é a produtividade individual das pessoas. É o que cada indivíduo consegue fazer. O alemão vai fazer motor, vai fazer, ele não fica parado quietinho. E essa briga de impedir que um monopólio, um malandro, tome conta do país, ela tem que ser contínua. A coisa que ele acha que é o correto, que é pra lá que vai, que tem que, o Brasil tem que fazer isso, eu acho que é o oposto. Os Estados Unidos é grandes justamente porque eles conseguiram segurar duas ou três pessoas virarem donas dos Estados Unidos. Quem impediu no começo do século XX foi o Theodore Roosevelt, que chegou para o Rockefeller, ele falou que acabou-se o monopólio de querosene, de gasolina, de petróleo. A sua empresa, a Standard Oil, você quebra ela em cinco e você pode ser investidor, mas controlador só de uma, as outras vão competir uma com a outra. Não pode ter monopólio. O Rockefeller era uma pessoa má, muito má. Ele pegou o dinheiro dele e fez um monte de sacanagem. Hoje, muito do problema da medicina mundial e da medicina nos Estados Unidos vem dos Rockefeller, que tentaram recriar uma estrutura monopolista, oligopolista na área de medicina. Você tem um monte de eventos. Os pais fundadores tinham escravos. Ah, beleza, mas o escravo, humanamente, é uma coisa muito feia você ter um escravo. Mas o escravo não era um cidadão. O princípio do cidadão é eu estou aqui e eu vou lutar pela minha liberdade. Se você quer ficar em casa reclamando no Twitter, você não é um cidadão. Você é um escravo. Você é um escravo. Se você aceita os grilhões, você é um escravo. Eu não aceito o grilhão. E não quero explorar ninguém também. Tive que sair do país. Então, é importante vocês entenderem. Os pais fundadores americanos eram contra a escravidão, conceitualmente, mas tinham escravos. Por que tinham? Porque, cara, é pouca gente boa, de fato, no mundo. Pouca gente, de fato, boa. Pouca. A família real brasileira não tinha escravo. Ele ficava comprando a liberdade. A família real brasileira. O Jorge Washington, se eu não me engano, ele libertou todos os escravos dele. O Jorge Washington. Libertou. Mas não estou entrando nesse mérito. Estou discutindo assim. Você é cidadão? É. Vamos impedir que a estrutura do Estado possa ser capturada e utilizada como um instrumento para me rebaixar de cidadão para escravo. É disso que a gente está falando. As regras todas, ninguém confiava em ninguém no começo dos Estados Unidos. Então, beleza. Não vamos deixar que um malandro apareça e o meu filho e o meu neto sejam escravos do seu filho e seu neto. Pode ser? Pode. Então, é o seguinte. Todo mundo pode ter uma arma. Não para se defender da violência de um ladrão. Mas se o seu filho ou seu neto virar um malandro e quiser ser um ditador, a gente vai para cima de... Os nossos outros filhos e netos, a gente vai para cima de você. Muito da guerra civil foi baseado nessa história. Estão querendo me impor alguma coisa. Opa! Na porrada não vem. Não vem na porrada. Então, é importante entender o conceito. O que eu defendo sempre é todo o poder para o indivíduo e para a família. O Estado é um mal necessário. É um mal para a gente se defender de um mal maior. Abrão, você gosta de armas? Para mim é um instrumento. Você precisa usar? Não. Mas você precisa ter uma arma para você se defender do quê? Do mal. Você não vai ter uma arma para fazer carinho. O Estado é como uma arma. Você precisa ter o Estado para se defender de outro cara que tem o Estado também. Esse é o conceito. Ele já vê, não, eu como sábio, nós podemos fazer engenharia e planejar o futuro. Não, isso eu sou contra. Desafia esse rapaz para um debate. Cara, a gente está num shadow ban total. O cara aí da inteligência limitada não nos chama. Não quer. O Monec, a gente está num shadow ban. As pessoas não querem falar com a gente. Existe ainda a pressão. Em algum momento a gente vai furar esse bloqueio. Quando a gente começar a ter mais audiência. Quando o nosso grupo crescer. Aí o pessoal vai querer surfar onda. Quando eu tinha uma popularidade alta, o pessoal queria. Agora, se ele me chamar, vai ter um monte de bolsonarista querendo sabotar, falar não assista. Menos do que tinha seis meses atrás. Mas vai ter um monte. Então esses caras tudo, meu, é dinheiro, é grana, é bobagem. Tá? Vamos lá, vai. Chega desse cara, põe outro. Bom, vereadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão. E refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio. Próxima sexta-feira vai entrar o Bicentro. Novo horário. Às oito horas. A gente se vê lá. Abraço. A gente se vê lá. A gente se vê lá.